A Bruxa Yaga ou simplesmente Baba Yaga Antes de começar o assunto do vídeo, eu só queria dizer que se minha voz estiver meio cansada Ou meio, sei lá, pra baixo, é porque eu tô doente de novo É, pois é, de novo Eu tô indo no banheiro e a cada jato, meu amigo, que eu vou falar pra você A Baba Yaga é uma espécie de anomalia Ai, como assim, anomalia? É que assim, ela pode ser tanto relacionada a uma espécie de mãe natureza Quanto um ser ou um monstro que devora aqueles que falham ao cumprir suas tarefas E o seu nome é meio difícil de ser explicado Dizem que a palavra Baba pode significar velha senhora ou avó Enquanto a palavra Yaga pode significar cobra ou amaldiçoada Ela sempre aparece numa forma de uma velhinha Ou de três irmãs que são velhinhas também Ela sempre está muito magra E com os dentes estranhos E com um nariz tão grande e tão longo Que quando ela tá dormindo, seu nariz bate no teto E diferente de outras bruxas Ela não voa em cima de uma vassoura Mas sim em cima de um almofariz Acho que é assim que fala Que é uma espécie de tigela Ou ela voa em cima de um caldeirão também Ah, e ela sempre leva uma varinha Os contos de Baba Yaga também falam sobre sua cabana Que fica bem fundo nas florestas E a sua cabana tem pernas de galinha E uma cabeça de galo Além de uma cerca que é formada por ossos humanos E dentro da sua cabana Ela normalmente está sempre mexendo no seu fogão gigantesco Que bate de um lado pro outro da cabana E nesse fogão Ela usa para transformar aquelas pessoas Que não cumpriram suas tarefas Em sua comida E apesar dela ser muito magra Ela tem um baita apetite A Baba Yaga Apesar de ser muito parecida com a bruxa Do João e Maria E apesar da sua aparência ser muito feia Ela nem sempre é má Na maior parte do tempo Ela está quietinha na cabana dela Ela só se vinga daqueles que mexem com ela Que na maior parte das vezes São os barta de uncusões E na maioria das vezes Nas lendas Quando ela promete alguma coisa para um herói Que é uma coisa boa Ela sempre cumpre A Baba Yaga Também tem relação com a natureza Sendo que ela controla três serventes Que são três cavaleiros Um branco Um vermelho E um preto Representam o dia O sol E a noite Bolinha de golfe Bem Acho que devo deixar isso pra lá Bem galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixe seu like Se vocês não gostaram Deixe seu dislike Não se esqueçam de se inscrever no canal E de deixar aí nos comentários Alguma dica para um próximo vídeo Beleza? Valeu, falou Bom linha de golfe Bom linha de golfe